Hello, boys and girls, this is Teacher Leo. Como é que vocês estão, galerinha do quarto ano? Tudo direitinho com vocês? Todo mundo seguro? Todo mundo cuidando da família? Cuidando da vida? Alright, 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 boys and girls, começamos mais uma aula de Geography, ainda nesse formato, na Estilo Live, porque Teacher Leo agora é um streamer, é um youtuber de verdade. Então, quem sabe faz ao vivo, como dizia Faustão, né? Então, estamos fazendo uma live e olha, muita gente está assistindo a minha live, muita, só que não. Ok, galerinha, então vamos lá, vamos começar a trabalhar, porque Teacher Leo, sabe que vocês estão com sede de aprender, vocês querem aprender, muito, muito, muito ansiosos para aprender, né? E tem aquela galerinha que fica nervosa de ver o Teacher Leo, teve um dia que eu fui aí na sala de aula e vocês, ah, pela primeira vez eu estou vendo o Teacher ao vivo, ok? Então, é isso aí, tá? Eu sou famoso, mas eu sou um cara muito humilde, tá? Vamos lá, galerinha. Hoje a gente vai falar de elementos naturais e culturais dos indígenas. Para resumir, a gente vai falar sobre a cultura indígena, certo? Obviamente, a gente vai falar sobre, dar uma ênfase maior, né? Sobre a cultura indígena brasileira, tá? Mas a gente vai aprender um pouquinho de todos os indígenas. Então, vamos lá, vamos começar a trabalhar. Bom, informações gerais, né? Vamos começar com informações gerais sobre os indígenas. Existem cerca de 370 a 500 milhões de indígenas no mundo, espalhados por 90 países. Eles vivem em todas as regiões geográficas e representam 5 mil culturas diferentes. Olha como eles são ricos, como eles têm uma cultura rica, uma cultura variada, eles têm uma cultura, assim, que se sobressai, né, gente? E como é que o ser humano, o ser humano, né? Acaba com tudo, né, gente? Eu realmente espero que quando vocês se tornarem adultos, a geração de vocês realmente tenha superado certas coisas, mas é um absurdo a gente ver ainda as pessoas destruindo a natureza, destruindo meio ambiente, destruindo quem chegou ali primeiro, quem nunca fez mal a ninguém. E é o caso dos índios, né? Os índios são, é um povo, é uma comunidade, é uma cultura que não fazia mal a ninguém, gente, que só vivia a vida deles ali. E aí chegou o homem branco, né? Chegou o colonizador e acabou, né, com eles, né? Certo? Então, é triste, né? É até um número razoável, 350, 500 milhões de indígenas no mundo, é até um número que eu tô até surpreendido com essa numeração, né? Porque a gente leva muito em consideração o que a gente fez com o indígena aqui no Brasil, né? Praticamente, praticamente boys and girls, a gente dizimou o indígena, né? Se você parar pra pensar que um dia o Brasil, ele foi totalmente povoado, totalmente, né? Por indígenas e hoje me digam vocês, por exemplo, vocês são pequenininhos, né? Mas vocês, me digam o momento que vocês veem um indígena. É raro, né? É raro, tá certo? Então, é até uma notícia boa, tá certo? Informação número dois, eu gostaria muito de poder estar dividindo aqui com vocês as imagens, muitas imagens legais aqui. Povos indígenas criaram e falam uma grande maioria das sete mil línguas mundiais. O mundo se imagina que, aproximadamente, no mundo inteiro, se fala em torno de nove mil línguas. Olha a quantidade de línguas que se fala no mundo, né, boys and girls? Nove mil línguas em torno disso daí. E os indígenas, eles representam sete mil dessas nove mil línguas. Então, veja como a cultura deles é forte, né? Aqui mesmo, no Brasil mesmo, existiam várias línguas e dessas línguas existiam vários dialetos, né? As principais era o tupi, o guarani e tem um outro que eu disse agora. Mas, assim, por exemplo, vamos dizer, se numa região se falava o tupi, mas cada comunidade que você ia tinha um dialeto diferente e, de repente, aquilo ali acabava se tornando uma outra língua completamente diferente, tá certo? Número três, indígenas têm maior probabilidade de serem pobres e vulneráveis, apesar de serem menos de 5% da população mundial, representam 15% dos mais pobres. Então, uma informação aí que não tá batendo, porque tá dizendo entre 350 e 500 milhões, hoje tem mais ou menos 7 bilhões de pessoas no mundo, 350 milhões seria 5%, né? Porque 700 milhões seria 10%. Se for 500 milhões, dá mais do que 5%. Diz que tem entre 350 e 500, então aqui diz que serem menos de 5% da população. Então, o número não tá muito batendo aqui, não. No entanto, e essa informação é verdade, os indígenas, eles têm uma chance maior de ser, e eles são considerados, por essa razão, né? Eles são considerados vulneráveis. É por isso até que nessa questão da vacinação, da covid, eles estão sendo, estão sendo dada preferência, né? Eles são vulneráveis não só do ponto de vista social, ou seja, são mais pobres, têm menos recursos, por conta disso, têm menos acesso ao médico, esse tipo de coisa, mas também há, o organismo deles é um organismo mais fraquinho, né? Eles não estão acostumados com essa forma da gente viver, e consequentemente as doenças são mais avassaladoras para eles, tá certo? Número 4, informação. Povos indígenas vivem vidas mais curtas. A expectativa de vida dos povos indígenas é até 20 anos menor do que outras pessoas, né? Como eu disse exatamente, né? Eles vivem em condições mais pobres, mais vulneráveis, eles tendem a viver menos, né? Se você parar para pensar, né? Nós que vivemos na cidade grande e tudo, a gente tenta sempre ir no médico, né? Se você tem aí um avô, uma avó, na sua faixa de 60, 65, 70 anos, com certeza vai no médico aí, no mínimo, no baixo aí, duas, três vezes por mês, né? Os indígenas, eles moram em lugares distantes, eles não têm acesso a médicos, não têm, consequentemente, acesso à tecnologia que a gente tem, então, se pega uma doença mais pesada, alguma coisa mais forte, a tendência de morrer é maior, ok? Mulheres, número 5, mulheres indígenas têm maior probabilidade de sofrer discriminação e violência. Eita, que coisa ruim, né? Bom, e alta taxa de mortalidade materna também, porque, pelo fato de também não ter ali médico, não ter hospital, gravidez na adolescência e outras doenças, né? Bom, os Jogos dos Povos Indígenas do Mundo unem atletas para celebrar tradições indígenas. Atletas de 566 comunidades aborígenes de todo o território participaram da primeira edição realizada em 2015 no Brasil. Olha, eu não sabia, ou acho que eu já ouvi falar desses Jogos dos Povos Indígenas. Bem legal. Comunidades indígenas são líderes na proteção do meio ambiente. Quase 70 milhões de mulheres e homens indígenas dependem das florestas para sua subsistência. E muito mais são agricultores, caçadores ou pastores. Ok, boys and girls? Então, olha, os índios, olha, eles são quem mais preservam pelo meio ambiente. Então, toda vez que você ouvir uma historinha, que hoje rola essa história de que o índio é quem toca fogo na Amazônia, na floresta, olha, essa história realmente, a pessoa acreditar que o índio é o responsável pela destruição da Amazônia, por favor, né? Ali o habitat dele, ele depende daquela floresta, ele vai destruir a floresta, por favor, né? Give me a break. Né, guys? Número 8. Os povos indígenas lutam contra as mudanças climáticas todos os dias. As suas florestas armazenam pelo menos um quarto e todo o carbono das florestas tropicais. Cerca de 55 trilhões de toneladas métricas. Isso equivale a 4 vezes o total de emissões globais de carbono em 2014. Então, né, existem regiões que são protegidas, né, que muitos dos índios moram, tá certo? E essas regiões, elas, eles, pelo fato de eles preservarem a floresta, essa floresta ajuda o mundo. Então, eles ajudam a manter o clima, né, a manter o nosso planeta um lugar melhor para se viver. Povos indígenas são fundamentais na agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Desde proteger o meio ambiente, a combater a desigualdade e lutar pela paz e segurança, né? Existem algumas metas que a ONU quer atingir até 2030, que parece ser muito difícil de serem atingidas, infelizmente. Né, que é promover um planeta melhor para todos nós e os índios, eles são fundamentais nisso daí. Tá, boys and girls? Então, a última informação interessante de índios, de uma maneira geral, é que a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, adotada em 2007, é um marco, né, mas existem lacunas significativas. Então, a gente precisa trabalhar no reconhecimento dos direitos indígenas. Entender que eles, quem é quem estavam aqui primeiro, que nós somos os invasores, não eles. Então, eles têm direito, né, a, assim, viver em paz. A gente parar de estar enchendo o saco dos bichinhos. Tá bom? Então, vamos agora voltar mais especificamente para a cultura indígena brasileira, né? Que é muito vasta, é muito diversificada, tá certo? Então, existe, como eu disse, há em torno, pelo menos, né, dos índios brasileiros, quatro, quatro línguas, digamos assim, né? O tupi-guarani, na verdade, o tupi-guarani é considerado um só, um tupi-guarani, o gê, o caribe e o aruaque, tá? Essas famílias linguísticas compartilhavam o mesmo idioma e cultura semelhantes. Então, na verdade, na verdade, eu acho que o tupi-guarani aí, ele é, digamos assim, como se usa a língua mãe, né? E aí você tem os dialetos, né? Você tem aquelas linguagens que vêm da língua mãe, digamos assim, né? Ok? Então, a cultura é semelhante, né? Isso aqui se tratando de Brasil, né? Estou falando de Brasil. Cultura é semelhante, o idioma é parecido. Então, como eu disse antes do período de colonização, os índios é quem habitavam aqui, né? Nesse território que hoje a gente chama de Brasil, tá certo? Era uma cultura, eles tinham uma cultura baseada no coletivismo, que não havia política, não havia político. Havia líder, né? Existia o pajé, existia... Cada um tinha a sua função dentro da aldeia, mas não existia política, não existia o líder. Aquela liderança, aquela pessoa manda e os outros obedecem, tá certo? Era baseado no coletivismo, ou seja, cada um faz um pouquinho, cada um faz a sua parte dentro da sociedade para o bem de todos. Então, por exemplo, o homem ia caçar, mas aí, por exemplo, um caçador se acostumava a pegar um determinado tipo de animal, né? Ele que se especializava, digamos assim. Então, ficava responsável por caçar aquele tipo de animal. O outro já era melhor na pescaria, o outro era melhor na agricultura. Uma mulher, às vezes, ela gostava mais de cuidar das crianças, a outra gostava mais de cozinhar, né? Tem o pajé, que o pajé tem essa função curandeiro, né? Que o homem sempre precisou se cuidar, sempre precisou cuidar da saúde, sempre teve medo da morte, óbvio, né? Ninguém quer morrer, ninguém nunca quis morrer. Então, o pajé tem essa função de meio que ajudar nesse sentido. Era meio que o médico, né? É o médico da tribo, tá certo? Também não havia moeda, tá certo? Então, a ausência de moeda. Então, o que era, era o que a gente chama de apalavar. É uma palavrinha um pouquinho, eu acho que vocês nunca ouviram essa palavra. Mas o que acontece é o escambo, né? É a troca. Então, alguém produzia uma coisa, o outro produzia outra, eu queria isso. Então, eu trocava isso por isso. Ou, às vezes, na coletividade dava, mas não tome. A gente fez isso daqui, fez uma quantidade boa já pra todo mundo, eu tomo o seu. Tá certo? Existia a religião, né? O homem, por conta desse medo, né? Essa busca, a religião, ela vem exatamente nessa busca de tentar entender o que é que existe depois da morte, né? O ser humano, ele tem uma dificuldade enorme de ver a morte como, ver a vida como algo que começa e termina, né? O ser humano, ele sempre quer saber o que é que tem depois disso. Então, a religião, ela existe, ela faz parte. E também, essa coisa também de tentar entender, entender o que não consegue explicar. Então, o índio, ele tinha a religião politeísta. A gente chama isso de religião politeísta. O que é poli? Poli vem de plural, que significa vários deuses, né? Então, eles acreditavam em vários deuses. Baseado, geralmente, nos elementos da natureza. E, apesar de haver língua, apesar de haver comunicação, não existia escrita. A escrita, ela era inexistente. Ok? Bom, infelizmente, né? Infelizmente, uma das razões de se matar, de se eliminar, de se destruir os índios, é exatamente porque o europeu, ele tinha uma visão de que a cultura dele era superior à cultura do indígena, né? Por conta dessa questão de não haver muito progresso, né? O símbolo do progresso, né? Então, o europeu já tinha, digamos assim, o que a gente chama de progresso, já estava bem avançado. Inclusive, conseguiu chegar aqui, né? Através das embarcações. Então, já existia uma tecnologia. Então, quando ele chega aqui e vê o índio ainda tentando dominar, por exemplo, o fogo, coisa desse tipo. Então, ele se acha superior. E, ao se achar superior, ele nem considera o índio um ser humano, né? Eles consideram quase como se fosse uma subraça. Tá certo? E aí, abre o caminho, né? Para que exista a eliminação. Porque se você é uma subraça, qual o propósito de você existir, né? Feito a gente, hoje, é o feito que a gente faz com os animais. A gente, pouco a pouco, vai destruindo, 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 né? Até acabar, até eliminar, até não ter mais, né? Até a gente chegar ao ponto de não ter mais. Então, eu, quando tinha a idade de vocês, por exemplo, né? Eu via muito, não via muito, mas via passarinho aqui e ali, vi um passarinho diferente, né? Via um azulão, via um papacapim, via um galo de campina, um galo de campina mais raramente, mas via. Hoje em dia, esqueça, você não vê nada, né? Nem pardal eu vejo mais. Mas, antigamente, tinha muito pardal também, a questão do pardal, que, não sei se vocês sabem, mas não é uma espécie daqui do Brasil. Uma espécie que, se eu não me engano, veio da África, se eu não me engano. E ele veio e ele é uma espécie muito danosa, né? Ele maltrata os passarinhos, os passarinhos fogem dele. E aí, o pardal chegou e realmente ajudou a afastar os passarinhos, o restante dos passarinhos. Mas, assim, a gente via aqui e ali, hoje em dia, não vê mais nada. É impossível, é impossível você ver um passarinho diferente. E hoje, por conta da pandemia do ano passado, assim, e já acabou, eu já não vejo mais. Na pandemia do ano passado, eu via cheio de jandai, é cheio de jandai. Que, de repente, começaram a se reproduzir por um grupinho enorme de jandai. Eu passava aqui pelo meu prédio, gritando, né? Aquele gritinho deles. Eu já não estou vendo mais. Desde desse ano pra cá, começo do ano ainda vi. De uns meses pra cá, agora eu já não estou ouvindo mais as jandainhas. Então, significa que, não sei se porque a civilização voltou, as pessoas vão começar a trabalhar. Vocês se caçaram, mas a gente vê como é triste, né? Então, vamos voltar pra aqui, pra cultura indígena, ok? Os indígenas tinham elementos muito comuns, né? Que consolidavam na cultura indígena como um todo. Eles tinham religião, hábitos, costumes, comportamentos bem similares, tá certo? O modo de vida deles era baseado, como eu disse, na caça e na pesca. Na coleta, eles também eram, chama de inglês, inclusive, chama gather hunter, né? Eles coletavam, né? Você vai pra dentro da floresta e vai coletando as coisas, os frutos, as folhas, as coisas comestíveis. E também, há alguma agricultura, né? Eles também tinham agricultura. O forte, a gente herdou isso deles, o forte é a mandioca. O forte deles era a mandioca. A gente acabou herdando essa cultura deles, né? De consumir a mandioca, ok? A religião, como eu falei, é baseada nos mitos, nos seres espirituais, entidades espirituais, tá certo? Também eles acreditavam, né? Em encarnações, através de animais, na existência de pessoas que poderiam estabelecer contato com o mundo espiritual, né? Como os pajés, né? Como eu disse, o pajé era uma espécie de líder espiritual e também médico, né? Porque o pajé também se propunha a curar as pessoas através, óbvio, da questão espiritual, né? Eles não tinham esse conhecimento. Tupã era uma espécie de rei deus supremo que controlava a natureza. Ele é quem controlava a natureza, tá certo? E aí, ele era representado pela figura de um índio poderoso, tá certo? Além desse deus, existia a figura mística do Abassain, que para alguns povos tratava-se de um espírito maléfico que perturbava a vida dos índios. Então, veja só que engraçado, né? Apesar deles serem politeístas, acreditarem em vários deuses, mas ainda assim existe um deus dos deuses, que era Tupã, tá certo? E existe um oposto, uma figura oposta a esse deus, que é Abassain, né? Então, essa coisa de deus e o diabo, né? Você vê que não tem relação nenhuma com o catolicismo. Você vê que é quase que uma coisa natural de nós seres humanos, né? Pensar nos opostos, no bom e no ruim, no obscuro e no claro, no errado e no certo. Esses opostos é quase que algo que é nosso, que vem de dentro da gente, né? O pôr os povos tinham estupinambás, desenvolvimento e criação do mundo, e possível destruição futura. A gente falou dos pais gés, né? Os índios, eles utilizavam adornos corporais e pinturas, eles se pintavam também, né? Hoje a gente tem esse hábito de usar tatuagem, né? Eles se pintavam, tá certo? Com várias funções, né? Plumagem, penas de aves, né? E tinha uma simbologia por trás disso daí, tá certo? Que tinha a função de identificar, identificar a idade da pessoa, identificar o sexo do índio, a aldeia, a posição social do índio, dependendo também dessas pinturas. Você conseguiria identificar também, desde a cultura mais, digamos assim, rupestre, mas também essa necessidade de identificar quem é quem, né? Até hoje a gente tem isso na nossa cultura. E aí a gente também adota essa cultura do artesanato. Eles tinham essa cultura de produzir artesanato, produzir ornamentos, produzir utensílios, cestas de palhas, cuias, né? Arcos, flechas e lanças, né? Um desses objetos servia, tinha uma função específica, por exemplo, para caçar, para pescar, para tratar da comida, como queira. Outros tinham a função de guerrear, né? Para se proteger. E outros eram o que é o artesanato hoje, para decorar mesmo, tá certo? Ok, então o que mais a gente pode falar? Os costumes, né? A questão da ligação com a natureza. Eles tinham respeito muito grande, né? A sabedoria dos anciãos. Inclusive, essa palavra ancião vem exatamente do tupi, né? Que é exatamente isso. Ancião vem significar como se fosse saber, sabedoria, a pessoa que tem sabedoria do tupi, tá? E eles tinham muito respeito por isso, para a pessoa que tinha mais conhecimento, né? Hoje em dia a gente tem a internet, então, vocês aí, eu não sou mais o dono do conhecimento. Eu não sei mais do que vocês. Eu posso até saber mais do que vocês. Mas, não significa que obrigatoriamente que eu sou mais velho, eu sei. Que eu sou mais vivido, eu sei. Às vezes uma pessoa menos vivida do que eu, tem mais conhecimento no assunto do que eu. Por exemplo, com certeza absoluta, vocês têm muito mais conhecimento do que eu tenho de videogame. Eu tenho, vou dizer minha idade, né? Mas, uns 40, inuzenta, né? E vocês, pequenininhos, devem ter o quê? Nem 10 anos, né? 8, 9 anos de idade. Mas, se botar para a gente jogar videogame, vocês dão uma pisa em mim. Fácil, fácil. Por quê? Porque vocês, apesar do pouco tempo de vida, mas têm mais experiência, mas sabem mais, se informam mais, procuram mais informação sobre esse tópico. E eu, nada. Né? Mas, eles valorizavam muito isso. Valorizavam muito o conhecimento, a sabedoria dos mais experientes. Os povos falantes do tupi estabeleciam uma divisão de trabalho baseado no gênero e na idade. Idosos e crianças não trabalhavam, exceto espantando pássaros e outros animais das plantações. As meninas e adolescentes ajudavam no cuidado das crianças mais novas. Homens adultos fabricavam utensílios de caça, pesca e guerra. Também fabricavam canoas, guerreavam, caçavam e preparavam a terra para o cultivo. Já as mulheres adultas eram responsáveis pelas atividades agrícolas, pela coleta, pela fabricação de utensílios domésticos e pela preparação de alimentos e pelo cuidado das crianças também, né? Junto com as meninas adolescentes. Tá? Os índios viviam de maneira autônoma, tá certo? Antes da colonização, isso, né? Sem política, sem governo, sem nada desse tipo, tá certo? Então, era baseado basicamente na cooperação. E apenas em alguns casos, alguns casos ali, você vai encontrar tribos. O Brasil não tinha essa cultura de guerrear, até porque o Brasil é um país de terra tão farta, tão abundante. O Brasil é abundante de água, é abundante de terra fértil, é abundante de tudo. Então, o índio brasileiro, ele não tinha necessidade de guerrear. Se por acaso uma tribo estivesse aqui e quisesse esse espaço, tá? Fica com esse espaço aqui que eu vou mais pra aqui, pra frente mesmo, porque o que tem pra você tem pra mim, né? A gente já vê isso diferente nos índios, por exemplo, lá da outra região, da área do Pacífico ali, né? Países como Peru, Colômbia, e vai subindo até ali a região do México. Já são índios que, então, são até mais desenvolvidos, digamos assim, né? Tem estruturas arquitetônicas, estudiam por quê? Porque eles viviam numa situação mais crítica. Não era todo lugar que dava pra ficar. Ali na Cordilheira dos Andes, né? Alguns lugares dava pra se viver, outros não, era impossível. Então, aquele espaçozinho ali, havia briga, havia guerra pra ficar por ali. Então, eles se acostumaram a se desenvolver mais, por conta da necessidade que faz você desenvolver. Então, de guerrear, inclusive, essas tribos, né? Essas culturas foram mais difíceis do espanhol, que foi o espanhol Colón de Zodi, de destruir. Porque, exatamente, eles sabiam se proteger. Bem melhor, o índio daqui, coitado, totalmente inocente. O português chegou aqui, fez de gato sapato e, né? E, infelizmente, não sobreviveram muito. O índio daqui era tão inocente que, nem pra escravizar, prestou. Porque ele era tão desacostumado a viver uma vida tão abundante, tão farta. Você chegar, ir ali, pescar um rio cheio de peixe. Pega o peixe, leva vários peixes. O terra é o que você planta, dá. Então, o índio daqui não é acostumado a trabalhar demais. Ele tem uma vida boa, uma vida confortável. O português tentou fazer isso, não conseguiu. Teve que buscar o africano. Foi lá no outro continente buscar o africano pra poder servir de escravo. Também teve uma questão aí de ganho, né? Porque algumas pessoas ganhavam com isso, trazendo o africano pra cá. Então, meio que se impôs essa cultura em detrimento do índio. Porque não tinha ninguém que ganhasse dinheiro. Porque lembre-se que quem ia buscar o escravo, vendia esse escravo. Ia lá, como se fosse uma mercadoria mesmo. Ia buscar o escravo na África. E esses escravos que vinham pra cá, agora pertenceram a essa pessoa. Essa pessoa ia vender. Então, esse mercado aí, meio que impôs isso daí. Tá bom, boys and girls? Então, qual é o homework de vocês de hoje? O homework de vocês de hoje é pesquisar uma tribo indígena brasileira. Ou até pesquisar de outra parte do mundo. Vamos abrir aí o leque. Uma tribo indígena, né? E fazer uma pesquisa sobre a cultura, divisão de trabalho, língua. O que foi que aconteceu historicamente, né? Porque aqui, como foi perseguido. Porque basicamente todas as tribos foram perseguidas no mundo. Tá certo? Um textozinho pequenininho de um parágrafo. Tá bom? E postem lá no class 7. Ok, boys and girls? No mais, teacher Leo, desejo a todos um excelente fim de semana. E se cuidem, guys. Stay safe. Bye. 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 Bye.